Hoje é dia 20 de maio, segunda-feira e Bitcoin na casa dos 68.200 dólares, subindo nesse momento, se aproximando de uma região importantíssima de resistência que eu tenho comentado nos últimos vídeos. E aí pessoal, será que agora vai, vou comentar para você sobre tudo que eu estou de olho nesse momento, analisar no curto prazo aqui o Bitcoin, o que eu estou chegando nessa região, e também falar aqui sobre o Ethereum, também sobre o Ethereum ETF, porque essa semana a gente vai ter definição sobre o Ethereum ETF na quinta-feira. Será que o Ethereum ETF vai ser aprovado, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui que eu estou olhando nesse momento também, brevemente sobre esse assunto também. Então vamos lá, não se esqueçam aí antes de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos, se está acompanhando mais tempo, já vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que ele é muito importante mesmo, beleza? Então vamos lá pessoal, eu não vou passar aqui tudo que eu já comentei nos últimos vídeos para vocês, então eu comentei sobre essa região aqui, que é uma região que tem bastante gente presa para o Bitcoin, a gente teve grandes aumentos de open interest nessa região aqui, então eu aconselho que você assista as últimas análises que eu fiz aqui nessa região aqui, porque isso que é importante. Então o Bitcoin precisa para poder realmente demonstrar força aqui agora, é conseguir romper essa zona de open interest, então fazer esse rompimento aqui seria muito bom, muito bullish, romper a região de 74, 73, seria interessantíssimo o Bitcoin mostrar força, daí a gente tem sim uma oportunidade grande aí do Bitcoin conseguir buscar patamares aí acima dos 80 mil dólares, tá? Enquanto isso pessoal, que apesar de estar no long aqui no Bitcoin, eu estou querendo fechar agora aqui 70% da posição na região dos 68.500 dólares, tá? Eu até achando que eu deveria subir um pouquinho mais isso aqui, porque eu não estou achando que a gente vai ter um volume aqui agora nessa região, estou meio que, está demorando demais essa decisão do Bitcoin aqui, estou acreditando que o Bitcoin pode ir mais para cima, tá? Estou até querendo aumentar um pouquinho esse meu take profit aqui, porque eu acho que eu vou acabar fechando aqui numa região que o Bitcoin poderia subir mais, tá? Acho que a gente pode ir acima dos 69 mil dólares e até os 70, por que não? E a região que a gente tem bastante ordem aqui, que eu vou comentar para vocês também, aqui a região dos 70 mil dólares tem muita ordem para o Bitcoin, tá? Mas vamos lá. Então pessoal, então sabendo que essa região aqui, entre a região dos 69 e por aqui, a gente tem muita, né? Muito open interest aberto, então eu aconselho vocês aí que avaliem de fazer um take profit aí quem está comprado, especialmente quem comprou nessas regiões aqui, tá? Que é o suporte do Bitcoin, a gente tem volume nessa região, temos open interest, então para mim, enquanto o Bitcoin aqui, para mim, enquanto ele ficar em cima da região dos 64.500, 400 aqui, pessoal, eu acho que está bastante safe o Bitcoin, tá? Inclusive, se ele voltar para cá, dessa oportunidade, eu recomendo, acho que é interessante sim de buscar uma operação a favor dessa tendênciazinha aqui, tá? E a gente conseguiu romper aqui agora o diário, ó, rompemos o diário do Bitcoin, é acima dos 66.800, tá? Então a gente fez aqui uma reversão nessa tendência no diário aqui, tá pequena aqui, né? Mas eu acho que de hoje vai ser importante me acompanhar como vai ser esse fechamento do diário, mas eu acho que sim, agora sim, parece bem interessante. E também aqui a gente tem, ó, o CPR mensal, o Bitcoin ficando acima dos pivôs centrais, tá? Isso aqui é muito, muito importante mesmo, tá? Então o Bitcoin não perdendo essa região aqui dos 64.000 dólares, eu diria aqui dos 63.400, 600 ali, vou mostrar para vocês porquê, tá? Especialmente a região dos 62, não perdendo isso aqui, pessoal, a gente está bastante safe, tá? O que eu não quero ver para o Bitcoin, de fato, aqui, o que eu não quero ver acontecendo, que seria péssimo, é o Bitcoin bater nessa zona aqui e começar a corrigir e perder os pivôs centrais aqui, a região dos 62, tá? Se isso acontecer, daí realmente vai ser realmente dramático aí para o Bitcoin, né? E eu acho que essa decisão aqui, pessoal, vai ser provavelmente nessa semana e até quinta-feira com a questão do Ethereum ETF, tá? Então é importantíssimo ficar atento ao que está acontecendo aí com o Ethereum ETF. Se a gente vai ter aprovação ou não essa semana aí vai ser crucial da gente acompanhar, tá? Então, conforme eu comentei para os últimos vídeos, né? Eu estou comprando o Bitcoin na região, preço médio da região dos 61.300 ali, mais ou menos. A região que eu comentei, inclusive no grupo VIP Discord, pessoal, aqui é uma região boa de fazer um long no Bitcoin, tá? Porque a gente acabou fazendo uma subida nessa região aqui, nesse candle aqui. A gente teve muito aumento de Open Interest, tivemos volumes aqui também nessa região. Então isso dá um suporte ao Bitcoin continuar aqui, né? Então a gente voltou, a gente rompeu esse rende para baixo e voltamos para o rende, tá? Então com aumento de Open Interest e volume nessa região, tá? Então realmente daí o Bitcoin segurou aqui na região dos 60 mil dólares, não perdeu. E agora estamos aqui em buscar testar as zonas de Fibonacci, tá bom? Lembrando que Fibonacci desse topinho aqui, ao fundo a gente tem aqui agora Bitcoin em cima da região de 68, que está nos 67.300 dólares, tá? Então isso é um bom sinal aqui para o Bitcoin, tá? Mas lembrando que para mim o que vai importar aqui realmente, pessoal, honestamente, é como vai ser. O fechamento semanal, aliás, foi muito bom, tá? O fechamento semanal aqui vai ser, foi esse lente Bitcoin, olha só esse fechamento semanal aqui, pessoal. A gente teve esse martelo aqui, uma correção, suporte nos 60 mil dólares e fizemos um fechamento muito bom semanal no domingo, tá? Então agora vamos ver como vai ser aqui agora. Está me parecendo o Bitcoin, está bastante forte, tá bom? E não temos volumes aqui em cima para poder configurar uma reversão aqui em outros tempos gráficos, tá? Para mim, o Bitcoin está bem interessante aqui agora. Para poder ter alguma reversão aqui nessas regiões, pessoal, precisaria de ter um volume, na minha opinião, maior que esse aqui, tá? Se a gente tiver um volume maior que esse aqui, uma sombra aqui, realmente a gente pode mostrar que tem uma reversão, tá? Ou se o Bitcoin perder a região de 62, tá? Então para mim, por enquanto, vou manter esse long aqui, tá? E estou até vendo aqui de subir já essa posição para a próxima de 69.400 aqui, tá? Acho que vou poder subir um pouco mais esse take profit aqui. Eu quero sim fechar 70% dessa posição, tá? Para poder ficar tranquilo e qualquer coisa eu recomprarei nesse rompimento do Bitcoin aqui, tá bom? Daí eu buscarei tempos grafos menores ali e vou atualizar o pessoal lá do grupo VIP do Discord. Então vamos olhar aqui agora nessa região que está acontecendo, pessoal, só para repassar esses pontos importantes, ó. Assim a gente olhar aqui o nosso CoinElyzer, que aliás teve updates, tá? O CoinElyzer teve vários updates aí sobre o que está acontecendo. Deixa eu tentar aqui, bom, sabe? Minha telinha ficou um pouquinho ruim aqui, deixa eu só arrumar e já volto. Agora sim, aqui a gente teve então no CoinElyzer alguns updates importantes, né? Eu já comentei sobre isso ali no grupo VIP do Discord, inclusive, pessoal, a gente tem aqui agregado não só do Open Interest, mas também da Stable Coins, também temos aqui do CVD e agora também do Open Interest Delta Profile Visible Range aqui, tá? Isso aqui é um indicador muito, muito impressionante, muito bom de utilizar. Então, olha só, se a gente olhar aqui o nosso indicador, a gente pode ver aqui do Open Interest, né? Bom, já vou mencionar pra vocês que essa zona aqui a gente tem muita resistência aqui, a região de 69.200 pra cima, até a região de 69.800. Essas são as zonas de resistência onde teve muito aumento de Open Interest, então o Bitcoin precisa conseguir romper essa zona aqui e conseguir montar um suporte aqui, pessoal, tá? Isso aqui sim seria muito bullish o Bitcoin, você tem como operar aqui realmente uma confirmação com volume e aumento de Open Interest aqui, a gente pode ter, então, o Bitcoin buscando suporte na região de 70.000 dólares, tá? Mas precisa ter esse rompimento aqui, isso é muito importante, porque aqui você tentando comprar aqui nessa região eu acho bem complicado, tá, pessoal? E shortar também apenas se tiver volume, como eu não tô vendo aqui nada, eu não estou fazendo, não estou querendo abrir operação de venda aqui nessa região. Mas olha só, se a gente pegar aqui agora esse indicador e aproximar nessa região, a gente pode ver aqui agora, ó, a gente teve grandes suportes aqui na região de 64.500 até a região aqui dos 63.400, ó, são zonas de Open Interest importantes. Então o Bitcoin não pode perder essa região de 62.500, que eu diria, tá? Então pra mim, essa região de 64.500 aqui, que é onde foi o que ele segurou aqui exatamente, ó, olha como o Open Interest é importante, né? Ele segura exatamente por aqui e essas zonas também. Então não perdendo essas zonas aqui, pessoal, pra mim está safe, tá? Porque eu não gostaria de ver o Bitcoin inclusive agora fazendo, ó, ele dar uma porrada aqui e perder essa zona aqui dos 66.800, tá bom? Porque a gente vai acabar deixando gente presa nessa região também, tá bom? Então, a meu ver aqui agora, não é um momento bom de querer fazer uma operação aqui no Bitcoin, tá? Só se ele voltar pra esse patamar aqui e daí você tem um risco retorno interessante, porque a gente não tem volumes aqui muito grandes aqui em cima por enquanto, tá bom? Então esses são os suportes do Bitcoin no curto prazo. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem conteúdo pros membros ali do canal, pro plano trader, tá bom? Se você quiser aprender por que isso aqui é suporte, né? Como você analisa isso, tá tudo explicado lá pros conteúdos dos membros, tá? Então, por enquanto, pessoal, eu vou aumentar aqui o meu Take Profit pra região de 69.400. De novo, eu não vou fechar essa operação de long completamente, tá? Vou deixar 30% dessa operação aberta ainda, tá? E dependendo do volume aqui, eu visitarei lá no grupo VIP do Discord se eu fizer alguma coisa do Bitcoin nessa região, tá bom? Então, por enquanto, temos mais suportes abaixo do que existências no curto prazo aqui acima, tá? Obviamente, lembrando que a região aqui de 69.800, a região de 69.200 e 300 aqui mais ou menos, a gente tem grandes resistências aqui do Bitcoin, precisa conseguir demonstrar força e romper, tá bom? Vamos falar aqui agora, pessoal, antes de entrar no Ethereum, eu queria conversar com vocês também sobre liquidez, obviamente, tá? Liquidez, olha só, a gente tem liquidez nos 7 dias aqui do Bitcoin, vamos passar aqui nesse indicador que eu acho importante. Temos liquidez aqui agora, exatamente, o Bitcoin está buscando, pessoal. Então, para mim, se ele deixar um volume muito forte nessa região aqui, até a região de 69.300, pode ser que eu feche essa operação toda, tá bom? Mas, por enquanto, aí não estou vendo volume nenhum. Mas a região que a gente tem aqui muita liquidez aqui no curto prazo é até a região de 69.400 dólares, tá? Então, o Bitcoin está buscando essa liquidez aqui agora. E se ele deixar um volume aqui muito grande e começar a perder a região de 66.800, vocês já sabem que a gente vai deixar a gente presa aí nessa zona que teve aumento de open interest também, tá bom? E temos liquidez até a região de 64.000 dólares. Caso a gente volte para cá e não deixe volumes acima, eu acho que sim, dá para buscar um long no Bitcoin, tá? Então, eu vou atualizando vocês à medida que as coisas forem acontecendo aqui agora, né? Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma definição. Também a gente tem aqui, olha, em relação ao ETF, só mostrar para vocês, a gente teve aumento aqui no inflow do ETF essa semana, tá? Que é o que é interessante. Cadê o inflow aqui? Que não está aparecendo no gráfico, não sei porquê. Ah, está aqui, ó. Então, a gente teve um aumento de inflow no ETF nesses últimos dias, tá? Que é bastante interessante. E também aqui o link do indicador de liquidez aqui também do Coin Glass, para fazer um update para vocês aqui, ó. A gente está indo buscar e já buscamos aqui, deixa eu fazer um update nesse indicador, porque não atualizei hoje de manhã. Ó, estamos buscando as longas de liquidez aqui agora, tá? Mas eu confio um pouquinho mais no Highblock, tá, pessoal? Mas para mim já mostra que está buscando liquidez aqui agora, a gente está tendo também algumas compras aqui, né? Compras e também liquidação, compras a mercado, e também liquidações aqui de shorts, mas nada muito considerável ainda, tá? Acho que a gente pode vir testar a região próxima de 69.400 dólares, tá bom? Que é um preço médio ali que eu vou tentar fechar a minha operação, realizar a minha operação de long no Bitcoin, tá? Mas vamos falar aqui sobre um assunto importante, pessoal, sobre o Ethereum. Eu queria comentar para vocês sobre isso, mas antes aqui de mais nada, só para avisar para vocês que a PrimeSBT está apoiando com os conteúdos do canal, então crie sua conta na PrimeSBT, vou deixar para vocês aí o link abaixo no comentário fixado aqui do vídeo. Leva um segundo para criar conta, pessoal. A corretora teve agora uma nova branding aqui, dá uma olhadinha que mudou bastante a interface, mas está bem parecido com o que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo, tá? Então, você tem aplicativo de celular aí, muito fácil de utilizar, taxas muito baratas aí para você operar, não só criptomoedas, mas também índices, forex, commodities, tá? E tem copy trading, e você pode ter o melhor bônus também no mercado, até 7% do valor do depósito, tá? Então crie sua conta aí na PrimeSBT, você pode operar várias coisas ali com taxas muito, as taxas mais baratas do mercado com certeza são aí da PrimeSBT, tá? Então crie conta de vocês aí, qualquer dificuldade pode mandar mensagem para mim também, que eu estou à disposição para responder, eu tenho contato direto com eles lá, estão apoiando aqui o canal, o meu canal, tá bom? Beleza, vamos falar sobre a Ethereum aqui então, pessoal. A Ethereum que ainda não teve uma subida como o Bitcoin aí, né? Inclusive a gente está vendo isso aqui refletindo no gráfico do Ethereum BTC, que está bastante descontado, tá? Eu tomo a operação do Ethereum BTC embaixo d'água aqui, eu não sei onde vocês, eu troquei, né? Acabei nessa região aqui, eu acabei trocando, ó pessoal, Ethereum, Bitcoin por Ethereum, tá? Em vez de realizar o... Acabei trocando a minha banca, né? No spot, troquei Bitcoin por Ethereum, e olha só o que aconteceu aqui, tá? O Ethereum, ele acabou subindo, não realizei, acabei não trocando, voltando para Bitcoin, achei que a gente fosse romper aqui, e a gente acabou fazendo fundo mais baixo no Ethereum BTC. O motivo é que eu não estou realizando essa operação aqui ainda, pessoal, porque a gente tem divergências aqui no semanal para o Ethereum, tá? Então, por enquanto aqui agora, enquanto essa divergência continuar aqui, eu estou animado aqui ainda com o Ethereum, e nessa quinta-feira a gente tem a decisão sobre o Ethereum ETF, tá? Caso o Ethereum ETF seja aprovado, a gente vai ter uma explosão do Ethereum, tá bom? Em relação ao Bitcoin. E a gente pode ver a dominância do Bitcoin, inclusive, caindo, tá? Então, vou esperar quinta-feira para tomar uma decisão aqui, se realmente a gente tiver uma negativa aí no Ethereum ETF, daí a gente pode ter problemas para o Ethereum, e também não só para o Ethereum, mas também para as altcoins, tá, pessoal? Seria realmente uma notícia ruim aí para as criptomoedas, se a SEC negar o ETF do Ethereum na quinta-feira, tá bom? Então, sobre esse assunto aqui, tem essa notícia aqui, que eu estava vendo uma olhadinha, aqui da Cointelegraph, né, falando sobre o ETF de Ethereum à vista, né, o spot, serão votados por cinco pessoas, né? Então, pelo que eu vi aqui, algumas dessas pessoas que estão votando o Ethereum ETF aqui, algumas não são muito favoráveis, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma pessoa que não é muito favorável, a Caroline Crenshaw aqui, tem esse Hester Pierce aqui, ou Pierce aqui, acho que é o nome, ele é favorável, o cara que ele gosta do mercado cripto, essa aqui não gosta muito, então, vi várias pessoas que são um pouquinho, um pouco, esse aqui também não gosta nada das criptomoedas aqui, o Jamie Liza Haga aqui, eu acho que é esse o nome, então, e o Gary Gensler também, ele é um cara que é meio complicado aqui, né, pessoal? No passado ele falou que o Ethereum, ele é, no caso, uma comodidade, etc., hoje em dia mudou, né, mudou, que ele é descentralizado, é uma comodidade, etc., hoje em dia mudou a opinião dele, tá? Então, vai ser realmente tenso na quinta-feira aqui, e, a meu ver aqui, pessoal, eu tenho receios, eu acho que eu tenho um pouco assim de receio se o Ethereum ou o ETF vai ser, de fato, aprovado, tá? Caso não seja aprovado, eu acho que a gente pode ter problemas com o mercado cripto em geral, tá? Mas se for aprovado, realmente, daí a gente pode ver o mercado cripto bastante explodindo aí de preço, tá bom? Então, pode ser realmente estopim aí, o catalisador para uma grande explosão do preço do mercado cripto com essa aprovação do ETF, tá? Como a gente não tem como saber, a gente vai ter que aguardar a quinta-feira, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Ethereum, se você está exposto no Ethereum aí, quais são as zonas que a gente tem suporte no Ethereum em curto prazo, eu vou mostrar aqui a zona que a gente tem, uma região de suporte que é importante. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui rapidamente, também ver a liquidez do Ethereum para a gente fechar aqui o vídeo, tá? Então, o Ethereum BTC, pessoal, de novo, está muito descontado, tá? A gente está aqui no semanal, região de sobrevenda, está fazendo divergências bullish aqui, então o Ethereum BTC tem que segurar, e ainda estou apostando que a gente possa segurar, ainda mais se o ETF for aprovado, a gente pode ter aqui o ETF, o Ethereum buscando aqui zona de Fibonacci, tá bom? Então, eu estou ainda nesse trade, apesar de estar embaixo d'água aqui, já perdi em termos de Bitcoin, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu perdi nos Bitcoins que eu vou estilar, cerca de quanto? Mais ou menos o preço médio foi por aqui, se não me engano, perdi cerca de 13%, 12% aqui, pessoal, tá? Então, ou seja, se eu trocando os Bitcoins por Ethereum, eu perdi cerca de 12% do valor do Bitcoin, tá bom? Então, infelizmente é isso, mas vamos ver se na quinta-feira eu consigo recuperar, né? E se for negado aqui, pessoal, dependendo, eu vou tomar aqui uma feia aqui no Ethereum, tá? Mas é isso que dá, querer apostar contra o Bitcoin, né? Mas vamos ver. Comente aí abaixo se você acha que eu vou perder muito dinheiro ou se eu acho que eu vou me dar bem na quinta-feira. Comenta aí, quero ver a opinião de vocês, acho bem importante. Vamos olhar aqui, então, o Ethereum, pessoal. Vamos olhar o Ethereum aqui, no termos, no par aqui, no STT. Não está fazendo muita coisa, né? Mas olha só, aqui nessa região também a gente teve uma subida, se não me engano foi por aqui, ó. Aqui, ó, com bastante volume, ó, pessoal. Então, a gente interrompeu para cima aqui, né? A gente viu o volume nessa região. Para mim, suporte do ITH agora, é essa zona que eu botei, inclusive, esse alerta aqui, ó. Nessa região dos 2.900 dólares aqui. A gente teve um aumento de open entries aqui nessa região também, ó. Se eu puxar para esses open entries aqui nesse próprio trade view, dá para ver? Dá para ver, se não me engano, por aqui. Cadê aqui? De onde é que eu vi isso aqui? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se foi no trade view que eu vi isso, ou foi aqui no Conelize. Vamos puxar aqui o gráfico Conelize rapidamente. Ethereum ST. Aquele indicador trade view, ele não mostra todas as corretoras, tá, pessoal? Eu gosto de pegar o agregado realmente aqui, tá? É, na verdade, o aumento de open entries foi por aqui, né? Foi por aqui que a gente teve o aumento de open entries no Ethereum, tá? Então, vamos puxar aqui, configurar aqui de novo, para a gente poder ver melhor. Então, a gente tem suportes bons aqui, ó, exatamente nessa região aqui, ó, pessoal. Até a região dos 3.000 dólares aqui, a gente tem suportes para o open entries do Ethereum, tá? E volumes aqui realmente seriam nessa região, tá? Então, a gente tem que ir volume nessa zona, mas o aumento de open entries realmente considerável foi nessa região aqui, ó, por aquizinho. A gente tem muito, a gente tem aumento de open entries no ETH, tá? Então, pessoal, o Ethereum aqui, para mim, se ele não perder os 3.000 dólares aqui, para mim, por enquanto está safe, né? Então, para mim, a zona que eu acho mais importante aqui do ETH é isso. Vamos olhar aqui a liquidez também em curto prazo. Puxar aqui a liquidez do Ethereum, para a gente fechar aqui o vídeo. Vou dar uma olhadinha rápida nisso aqui. 7 dias. E a gente tem aqui, ó, uma liquidez nessa região aqui dos 3.000 dólares, não podemos perder, e temos aqui liquidez em cima dos 3.200 dólares, né? Então, se você começar a perder a região dos 3.000 dólares aqui, pessoal, a gente pode ir lá mais abaixo, daí pode ser bem complicado, né? Lembrando que o Ethereum também a gente tem muita liquidez abaixo aqui, olhando de 3 meses, 1 mês aqui, né? No High Block. Então, é bom ficar ciente aqui que a gente poderia ter uma porrada aqui buscar essa liquidez dos 2.600 dólares, tá? Então, pra mim, é que agora seria importante, na minha opinião, fazer uma parcial, se você está no longo do Ethereum também, na região dos 3.250, tá? E cuidar pra não perder os 3.000 dólares, senão a gente pode ir mais abaixo. Então, essa semana vai ser crucial, e a gente tem muita liquidez também aqui em cima, né? Então, se o Ethereum conseguir demonstrar força, romper a região dos 3.300 aqui, pessoal, a gente pode vir buscar essas zonas de liquidez, inclusive, essas zonas aqui de Fibonacci, aqui puxando desse topinho, né? Fundo a região aqui próximo dos 3.600 dólares, né? A região de 6.800, tá bom? Tudo vai depender, na minha opinião, eu acho que tudo vai depender na decisão de quinta-feira aí. Tô acompanhando aqui no Twitter também sobre isso, beleza? Então, pessoal, acho que esses são os pontos importantes que eu comentei pra vocês aqui agora. Vamos aguardar essa movimentação do Bitcoin aqui agora, que tá realmente nessa zona, essa briga dos 68.000 dólares. Se tiver algum volume, alguma coisa importante, avisarei lá no grupo do Discord, tá? Então, tentem participar do grupo do Discord, tá? Eu deixei até fechado aqui agora, mas tem o grupo lá do Discord pra você se tornar VIP, tá bom? Então, todos os links aqui abaixo que vocês estão no comentário fixado, o link pra você se tornar VIP do canal é gratuito pra traders afiliados. Se você tá operando aqui spot futuros, algumas corretoras que eu utilizo aqui, como a Vibeet, etc., você pode entrar de forma gratuita no grupo do Discord, tá? Ou também você pode se tornar membro do canal pra ter acesso ao conteúdo exclusivo que eu tô fazendo e também treinamentos aqui na parte de trading, tá bom? E em breve terei aqui também uma divulgação de um projeto que eu estou lançando aqui focado nos fundamentos do Bitcoin que vai ser bem interessante pra vocês também, tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço. A gente se vê. Boa semana pra todo mundo. Tchau! Tchau! Tchau!